Não pode adoecer, não pode escurecer, vira a chave, pegue pra Deus, o pior não acontecer, can Quem somos nós? Heróis sem voz, visto com mau voz Enquanto brilhar meus faróis, vocês vão estar bem, vai ficar tudo bem Quem somos nós? Seu desmérito destrói, classificado ao próximo Mas o meu sangue constrói, a base que consolida seus bens